O projeto que foi iniciado em 2007 e completa 5 anos de existência como uma grande referência de educação e cultura no município de Guapimirim. Durante esse período, o Som da Serra já atendeu mais de 400 crianças e adolescentes nas cidades de Guapimirim, Teresópolis e a 17. Quero agradecer também a presença das meninas da Capem, Diane, Célia e Daniela. A Capem é um centro aplicado de pesquisa em educação multiétnica. Tem como missão promover a inclusão social utilizando a educação, a cultura e a multietnicidade brasileira como instrumentos de interseção que diluam as diferenças e contribuam para a melhoria das condições de vida das camadas empobrecidas do Brasil, tendo como ponto de partida a Baixada Fluminense. Integrando-se à luta contra o racismo, sexismo e a pobreza e pela promoção da igualdade racial e de gênero e pela transformação de princípios legais e ações concretas de inclusão social. Dessa forma, quero agradecer a presença de todos. Obrigado. 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 Obrigado.